A Câmara Municipal de Goiânia A Diretoria Legislativa e a Divisão de Documentação A Lei Orgânica do Município de Goiânia Atualizada até a Emenda à Lei Orgânica nº 076, de 1º de 2 de 2018 Título 1 Dos Princípios Fundamentais Artigo 1º Goiânia, capital do Estado de Goiás Município dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira Regiciar por essa lei orgânica e demais leis e normas Que adotar, respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual Uma das características dos Estados Federativos É a autonomia dos seus entes federados Como na República Federativa do Brasil nós temos três esferas de governo A esfera do poder central, que é a União A esfera regional, que são os Estados e o Distrito Federal E a esfera local, que são os Municípios E a autonomia legislativa é que esses entes federados Podem legislar dentro da competência a qual a Constituição Federal lhe atribuiu E a administrativa, porque eles podem se organizar administrativamente Ou seja, tanto na administração direta, criando seus órgãos E na administração indireta, criando as suas entidades Que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista E tem como fundamentos A plena cidadania e a dignidade da pessoa humana A democracia como valor universal A soberania nacional Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa O pluralismo político A consciência do espaço urbano como meio de agregação de esforços, pensamentos e ideias Na busca ininterrupta da convivência humana como forma permanente de crescimento, progresso e desenvolvimento Como justiça social E sétimo, a acessibilidade universal Aqui nós devemos atentar que alguns fundamentos são iguais os da Constituição E outros são que eles mesmo criaram para o município de Goiânia Na Constituição Federal é o velho conhecido sócio de vaplu A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político Aqui na lei orgânica esses fundamentos são A plena cidadania e a dignidade da pessoa humana O primeiro fundamento O segundo, a democracia como valor universal Terceiro, a soberania nacional Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Quinto, o pluralismo político Sexto, a consciência do espaço urbano como meio de agregação de esforços, pensamentos e ideias Na busca ininterrupta da convivência humana Como forma permanente de crescimento, progresso e desenvolvimento Como justiça social E sétimo, a acessibilidade universal Um dos fundamentos bacanas, um dos grandes problemas do país É justamente a acessibilidade E Goiânia prima muito por essa acessibilidade Que são rampas nas calçadas Para que as pessoas possam ter acesso Com suas cadeiras de rodas A acessibilidade nos ônibus Os ônibus adaptáveis Para os cadeirantes Aquelas marcações nas calçadas Para os deficientes visuais Poderem se locomover ali E se orientarem E parágrafo único Todo poder emana dos munícipes Que o exerce por meio dos representantes eleitos Ou diretamente nos termos dessa lei orgânica Mais na frente a gente vai entender como isso funciona Artigo 2º Constituem objetivos fundamentais do município de Goiânia Construir uma sociedade livre, justa e solidária Garantir o desenvolvimento municipal e estadual E nacional Erradicar a pobreza A marginalização E reduzir as desigualdades sociais Quarto Promover o bem de todos Sem preconceitos de origem Raça, sexo, cor, idade E quaisquer outras formas de discriminação E quinto Construir uma cidade plenamente acessível Como eu falei anteriormente Sobre a acessibilidade Que Goiânia busca tanto Construir uma cidade plenamente acessível Título 2 Dos direitos e garantias fundamentais Capítulo 1 Dos direitos individuais, coletivos e sociais O artigo 3º Todos os munícipes Nos termos da Constituição Federal Estadual e dessa lei orgânica Sem distinção de qualquer natureza É assegurado o direito A vida, a liberdade, a igualdade A segurança e a acessibilidade plena Como nós sabemos A vida é o bem maior Tutelado pela Constituição Federal Porque sem a vida Não há como a pessoa gozar dos outros direitos A liberdade A igualdade Essa igualdade é formal e material Porque não adianta só O ente federado colocar só no papel Esses direitos E não garantir No mundo real Que o cidadão venha Usufruir desses direitos E a segurança A segurança aqui não é a segurança pública Mas a segurança jurídica Você poder Peticionar junto ao poder judiciário Para defender ali Os seus interesses Você Ter acesso A informação A acesso As contas públicas E assim por diante E mais uma vez A acessibilidade plena Um tema bastante explicitado Aqui na lei orgânica Do município de Goiânia Parágrafo primeiro Homens e mulheres São iguais em direitos E obrigações É plena a liberdade De reuniões Para fins lícitos As entidades associativas Quando expressamente autorizadas Têm legitimidade Para representar seus filiados Perante qualquer órgão Ou repartição municipal Ao sindicato Cabe a defesa dos direitos E interesses coletivos E individuais Da categoria Em questões administrativas Quinto O município proverá Na forma da lei A defesa do consumidor Sexto Todos têm direito A receber dos órgãos Públicos municipais Informações De seu interesse particular Ou interesse coletivo Em geral Sob pena de responsabilidade No prazo de até Quinze dias Marquem isso No prazo de até Quinze dias Eles podem cobrar uma questão aqui E modificar esse prazo O acesso De religiosos De qualquer confissão E previamente Identificados A dependências internas Dos estabelecimentos Civis e militares De internação coletiva Para prestação Da assistência Asegurada pelo Artigo 5º Inciso 7º Da Constituição Federal Dar-se-á mediante solicitação Do próprio interno Ou de seus familiares Estando condicionada A prévia autorização Do médico responsável O acesso às unidades E centros de tratamento Temos que prestar Bastante atenção Nesse parágrafo 7º Porque a Constituição Não E parágrafo único Ninguém será discriminado Ou prejudicado Em razão de crescimento Idade Etnia Cor Sexo Estado civil Trabalho rural Urbano Religião Convicção política Ou filosófica Orientação sexual Deficiência física Imunológica Sensorial Ou mental Ou por ter cumprido Pena Nem por qualquer Particularidade Ou condição Observada A Constituição Federal Artigo 4º São direitos sociais A educação A saúde O trabalho A moradia O lazer A segurança A previdência social A proteção A maternidade A infância E a adolescência E a assistência Aos desamparados Na forma desta lei orgânica Artigo 5º É assegurada A participação Dos empregados Nos colegiados Dos órgãos públicos Municipais Em que seus interesses Profissionais Sejam Objetos de discussão E deliberação Esse colegiado Dos órgãos públicos São um canal De comunicação Entre os seus servidores Os seus empregados Públicos Para pleitear Um melhor Ambiente de trabalho Melhores Reivindicar Melhorias Para a categoria Isso é bastante legal Essa participação Dos empregados Nos colegiados Independente Do sindicato Artigo 6º A soberania Popular Será exercida No município Pelo sufrágio Universal E pelo voto Direto e secreto Com igual valor Para todos Nos termos Da constituição Federal E na legislação Complementar E ainda Mediante O plebiscito O referendo A iniciativa Popular De projetos De interesses Específicos Do município Da cidade Ou de bairros Asegurado Através Da manifestação De pelo menos 5% Do eleitorado Fixem esse valor 5% Do eleitorado Porque eles Podem tentarem Trocar Esse percentual Do eleitorado E confundirem Vocês Agora nós precisamos Entender o que Que é sufrágio Universal O sufrágio Universal É o direito De votar E ser votado O voto É a forma De exercer O sufrágio E outra palavra Que sempre nos remete A ideia De que tudo É a mesma coisa Que são Sufrágio Voto E escrutínio O sufrágio Como eu falei É o direito De votar E ser votado O voto É a forma De garantir O sufrágio E o escrutínio É a forma De garantir É a forma Como o voto Será exercido O plebiscito É a consulta Prévia Quando o estado Quer apreciar Alguma matéria Legislativa Ou ato Administrativo É Antes de criar Aquela lei Eles consultam A população Sobre aquela matéria Se a população Diz que sim Eles criam a lei Já o referendo É o contrário A lei já está pronta E consulta A população Se a população Referenda Aquela lei Ela já entra Em vigor Automaticamente Como foi O referendo Das armas E terceiro A iniciativa Popular A iniciativa Popular É O próprio Povo Propondo Um projeto De lei Aqui na lei Orgânica O povo Pode propor Uma emenda A lei Orgânica Na constituição O povo Não tem Legitimidade Para propor Um projeto De emenda Constitucional Mas já Nos municípios A população Tem esse Poder De propor Quarto Cooperação Das associações E entidades Representativas No planejamento Municipal Essa situação Aqui é quando O município For elaborar O seu Plano Plurianual Ou A sua LOA Ou a sua LDO A sua LOA A lei Orçamentária Anual E a LDO A lei De diretrizes Orçamentárias Então Há uma Participação Popular Quinto Exame A apreciação Por parte Do contribuinte Das contas Anuais Do município Na forma Prevista Na constituição Do estado E nesta Lei orgânica Como eu falei Da prestação De conta Anual Que o Executivo Manda para a Câmara Dos vereadores Para Apreciarem Todos os Gastos Do município Em que Como foi investido Todo o dinheiro Arrecadado Pelo município E título 3 Da organização Do município Da organização Político Administrativa A autonomia Do município De Goiânia É assegurada Pela eleição Direta Do prefeito Do vice Prefeito E vereadores Como eu falei Lá atrás Segundo Pela administração Própria Dos assuntos De seu interesse Especialmente No que se Refira A linha A decretação E arrecadação Dos tributos De sua competência Respeitados Os limites Da constituição Federal E estadual Os tributos De competência Do município São O IPTU O ITBI E o ISS Decorem Esses Tributos E a linha B A aplicação De suas rendas Sem prejuízo Da obrigação De prestar contas E publicar Balancetes Nos prazos E na forma Desta lei Orgânica Atendida As normas Do artigo 37 Da constituição Federal E a linha C A organização Dos serviços Públicos Locais Ou seja O município Tem a competência De organizar Os seus serviços Públicos Locais Como Transporte Público A sua Segurança Através Das guardas Municipais Para proteger Os bens Públicos Artigo 8º São símbolos Do município Prestem atenção Também Nesse Artigo 8º Os símbolos Caem muito Em prova Os símbolos Do município De Goiânia São A bandeira Municipal O brasão O hino O hino Do município E outros Estabelecido Em lei Que assegurem A representação Da cultura Da tradição E da história Do seu povo Artigo 9º Os limites Do território Do município Só poderão Ser alterados Na forma Da lei Como nós Sabemos Para os municípios Se separarem Unirem uns Com outros E formarem Outro município Ou formarem Dois municípios Uma lei Estadual Estabelecerá Esse novo município Ou a fusão Desses municípios Artigo 10º É vedado Ao município De Goiânia Primeiro Estabelecer Cultos Religiosos Ou igrejas Subvencioná-los Embaraçar-lhes O funcionamento Ou manter Com eles Ou seus representantes Relação De dependência Ou aliança Ressalvado Na forma Da lei A colaboração De interesse Público Segundo Recusar Fé Aos documentos Públicos Terceiro Criar Distinção Entre brasileiros Ou preferência Entre os demais Membros Da República Federativa Do Brasil Quarto Usar Ou consentir Que se use Qualquer dos bens Ou serviços Municipais Ou pertencente A administração Indireta Ou fundacional Ou sob seu controle Para fins estranhos A administração Quinto Doar bem imóveis De seu patrimônio Ou constituir Sobre eles Onus Real Ou concedê-lhe Isenção Fiscal Ou remissão De dívidas Fora dos casos De manifesto Interesse Público Com expressa Autorização Da Câmara Municipal Sobre pena De nulidade Doado Sexto Subvencionar De qualquer forma Atividades Estranhas Aos fins Da administração Ou propaganda Político-partidária E é isso aí galera Essa foi nossa Primeira aula Da lei orgânica De Goiânia Do artigo primeiro Ao artigo décimo Espero que todos Tenham gostado Em breve estarei Postando A segunda aula Com mais Dez artigos Da lei orgânica E fiquem todos Com Deus Foco Fé E determinação Que você vai alcançar O seu cargo público Valeu Um abraço Tchau